Olá, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão do TJ do Maranhão, que desconsiderou certidão pública e manteve o gestor no processo que julgou irregulares as contas do município de Magalhães de Almeida nos anos de 2007 e 2008. O gestor apresentou uma certidão declarando que não havia sido nomeado ordenador de despesas no período analisado. No entanto, o documento não foi considerado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão no julgamento do caso. Para o presidente do STJ, desconsiderar a presunção de legitimidade da certidão pode causar prejuízo à ordem administrativa. E o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu a corda do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que declarava nulos os atos que resultaram na nomeação e posse de Osmar Nunes Júnior no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Com isso, foi impedida a tentativa do candidato Alex Heleno Santori a tomar posse como desembargador. Em 2017, a posse dele não se concretizou por ausência de requisito à nomeação, mas Santori entrou com o mandado de segurança e o Tribunal Regional acolheu a questão de ordem apresentada por ele. No entanto, para o ministro Humberto Martins, o acordo do TRF-4 invadiu a autonomia do chefe do executivo catarinense para a escolha do novo desembargador. E a sexta turma negou pedido de soltura de um suposto líder de milícia em comunidade do Rio de Janeiro. O homem estava preso preventivamente sob acusação de ter ordenado o assassinato de um membro de facção rival. No pedido de habeas corpus, a defesa alegou, entre outras coisas, que o investigado seria o único responsável pela criação da filha de três anos de idade. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, considerou não haver provas de que ele seria o único responsável pela filha, além de outras circunstâncias que justificam a prisão para garantia da ordem pública. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!